Me lhe ofe é a voz Me lhe ofe é a voz Me lhe ofe é a voz Da país e a sua moção Você não pode falar de ti O lindo de ti eu bebei De ti eu busso, busso ver Vou chapitar, vou ajudar Me lhe ofe é a voz Me lhe ofe é a voz Me lhe ofe é a voz Da país e a sua moção Você não está deixando Eu tenho que ver de se passar É tentação localizei Do país e a sua moção Fére o sonjinho, sou que eu tenho Sou que eu tenho Sou que eu tenho Sou que eu tenho Você não está parado Eu tenho que ver como Eu sei 7 extension Eu tenho que ver Que eu tenho Legenda Adriana Zanotto